Antes de começar, então, eu vou me apresentar. Primeiramente, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu me chamo Matheus. Hoje trabalho na Sidelab, especialmente na parte de RPA e Power Platform. A gente está estruturando essa área dentro da Sidelab e hoje eu estou basicamente como responsável por estar construindo toda essa parte junto com o time da Sidelab. Então, hoje, nesse webinar, o principal objetivo aqui é apresentar um pouco o que é essa área de automações, mais especificamente o que é RPA, mostrar para vocês o leque de soluções que dá para ser feito, abrir um pouco a mente do que essa área pode entregar, tanto a nível organizacional quanto a nível de colaborador mesmo. É uma área que pode não só ser usada por empresas, mas também por colaboradores individualmente para otimizar os seus processos e melhorar a forma como o trabalho é executado. Então, esse é o maior objetivo hoje aqui e principalmente, como diz o próprio tema, como a gente consegue impulsionar uma organização usando a automação. E antes de começar, de fato, eu sempre gosto de dar uma introdução sempre que eu faço essa apresentação, que é sobre a forma como a humanidade veio desde os primórdios, passando por revoluções e mudanças na forma como tecnologias impactam na nossa vida, que fizeram com que o método de trabalho fosse alterado historicamente conforme os anos fossem passando. A gente teve lá as revoluções industriais que, de certa forma, fizeram com que o homem precisasse adaptar a sua forma de trabalho à utilização das máquinas para isso. A mesma coisa na revolução agrícola, onde as máquinas também entraram para ajudar. O trabalho a ser executado como alimento era colhido, enfim. E hoje não é muito diferente. Hoje nós temos a revolução digital, que impacta cada vez mais dentro do nosso ambiente de trabalho. Hoje aqui, essa apresentação que a gente está fazendo é graças à evolução da tecnologia e do impacto da revolução digital dentro da comunicação. Então a gente tem a tecnologia cada vez mais presente no nosso meio de trabalho, porém nós sabemos que, por mais que tenhamos a evolução da tecnologia vindo para nos ajudar, ainda assim encontramos gargalos ou problemas dentro especificamente do trabalho que nós fazemos, que são aqueles trabalhos com natureza um pouco repetitiva, com natureza mais que você precisa estar fazendo toda vez no seu cotidiano, um pouco mais maçante, que tem de fato essa repetição constante no cotidiano. Eu mesmo passei por uma experiência profissional antigamente em que eu fazia um trabalho que basicamente eu era um robô dentro desse trabalho e depois de um tempo esse setor onde eu trabalhava foi extinto por tecnologia de programação e automação. Então eu senti na pele esse impacto e foi um dos pontos que me fez despertar o interesse por estudar essa área, estudar programação, estudar automação, enfim. Então a tecnologia vem para nos ajudar. Então a parte que dentro da automação que vem para estar auxiliando nesses problemas, vamos dizer, nesses tipos de processos que são de natureza repetitiva, processos que de certa forma tem gargalo, é a área de RPA. A gente tem falado bastante sobre essa sigla aqui dentro da DataSide, SideLab, que basicamente é uma sigla que para Robotic Process Automation ou se for trazer para o português, automação robótica de processos ou automação de processos robóticos, depende um pouco ali da fonte onde a gente vai atendendo isso. E o principal objetivo aqui dela, e falando o que é, basicamente, é uma frase que eu gosto bastante, que é a aplicação, igual comentei, a aplicação da transformação digital digital nos processos de uma empresa. Ou seja, você usar toda a evolução tecnológica que a gente vem tendo ultimamente, tanto com programação quanto ferramentas específicas, para estar criando robôs que vão imitar a ação humana na ação de atividades. Então pensa você lá fazendo sua planilha todos os dias, sei lá, 8 horas por dia, tendo que preencher uma planilha de dados, ou então fazer inputs em sistemas, preencher cadastros. O RPA em si vem para estar te auxiliando e construindo automações virtuais, é muito importante esses virtuais, tá? Para estar, de fato, fazendo essas automações rotineiras e repetitivas no lugar da pessoa, do humano. E esse ponto que eu gosto de destacar bastante dessa questão do virtual é que, às vezes, quando eu comento sobre automação com a galera, a pessoa às vezes confunde um pouco com a parte de robô físico, né? Tipo mecatrônica, robótica. Não estamos falando disso nesse momento, tá? É mais a parte digital mesmo no computador, tá? E é o principal foco assim de atuação e a maior gama de soluções e de problemas, vamos dizer, que chegam para ser automatizados, são problemas na área de negócio, tá? Então é muito comum mesmo ter demandas e eu até eu gosto de, quando a gente vai atrás, correr atrás de uma solução e entender uma dor, sempre primeiro no cara de negócios, antes do cara de TI, né? Porque o cara de negócio é o cara que sente na pele ali, às vezes, o gargalo do processo, ele que está executando o processo de fato. Então a maior maior parte dessas, dessas, desses problemas, né? E dessas soluções nós encontramos na área de negócio, né? Com o usuário, seja, seja ele colaborador, né? Mas da base até alguém de alta gestão sempre tem algum tipo de processo nesse sentido, sabe? E a parte aqui, e um ponto que é muito importante, que é sempre um alinhamento, né? De conhecimentos entre tecnologia e modelagem de processos, tá? Então andam juntos, tanto conhecimento em tecnologia, quanto conhecimento de negócios, né? Entendimento de processos, desde documentação, otimização, modelagem e assim vai, tá? Vou pro próximo passo aqui, tá? Normalmente, como que é feita essa implantação, tá? Existe um framework que a gente segue pra construção de um RPI pra implantação, que desde, desde a parte inicial até a parte de implantação e monitoramento, vamos dizer. Mas, normalmente, como que é feito esse tipo de, de, identificado esse tipo de, de solução, tá? É, inicialmente é feito um estudo, tá? Que até pode ser feito através de um discovery, que é realmente de identificação da dor, de identificar o problema e chegar no usuário de negócios, chegar no, no gestor da empresa, entendendo as dores que ele tem, que ele tem mesmo, pra realmente depois entender se esse, esse a dor que ele tá tendo, ela pode ser passível de uma automação ou não, tá? Então, normalmente, é feito esse estudo inicial, porque nem sempre chega a dor pra gente como, tipo assim, ó, é uma dor de automação, beleza, vamos automatizar. Normalmente não, chega o usuário de negócio, ele tá sentindo a dor e ele quer resolver. Então, nesse, nesse é a parte onde a gente faz esse estudo, ah, identifica essa dor e, 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 e analisa, né? Se ela é uma dor que pode ser automatizada através de, de RPA e construção de RPA. E toda essa parte aqui, ela é feita através também de mapeamento de processo, modelagem, otimização, tá? Então, toda esse, essa questão aqui, a gente ainda não tá falando de, ah, automação de fato, né? De, na questão de aplicar a tecnologia de fato, mas sim estudo de negócio, beleza? É, que aí sim, o resultado dessas análises, desse discovery, desse todo entendimento, mapeamento, que é utilizado pra pensar em qual vai ser o software, qual vai ser a linguagem de programação, ou as duas coisas que a gente vai estar usando nessa solução, tá? É, já fiz algumas automaçõeszinhas em que eu usei tanto Python e Power Automate, principalmente, as duas ferramentas que nós temos aqui hoje, na mesma automação. Então, isso é, isso é bacana. Então, a gente consegue tá tirando dessas, dessas, dessas análises, tá? Mas, normalmente, o framework é esse. Entende o processo, entende, identificador, entende o processo, documenta, desenha ele, se possível, e depois pensa qual que vai ser a arquitetura a nível de tecnologia, qual a tecnologia de fato vai ser utilizada ali, tá? Pra, enfim, construir esses robôs que automatizarão o processo e depois tá monitorando essas execuções, né? E o importante dessa questão de monitoramento, não é só monitorar se o robô tá funcionando e também monitorar o ROI dele, né? De monitorar o que ele tem gerado após a aplicação. Então, por exemplo, se eu tinha um gargalo de tempo de conclusão de uma atividade antes da automação, no meu monitoramento eu tô vendo que essa automação tá, eu tô conseguindo concluir essa, essa tarefa mais rápido do que eu concluía antes. Ela tá sendo executada mais vezes ao dia. Então, impacta nesses pontos, tá? Não só, não é só log de execução, vamos dizer, né? É parte de, também de medir o ROI da automação, tá? E ver o que que ela tá realmente entregando de valor. E tá, aí, Matheus, eu gostei de tudo isso que você falou, então eu posso chegar na minha empresa amanhã e falar que eu volto a automatizar todos os processos dela. Não é bem assim, tá? Existe um, vamos dizer, um checklist, mas uma forma de você analisar um processo e identificar se ele realmente é passivo de automação, né? Se a automação se aplica naquele processo em si. E o primeiro deles, como eu falei, como são robôs digitais que nós construímos, então nós precisamos que esses processos sejam 100% digitais ou que eles possam se tornar 100% digitais ou então uma parte dele que você vai automatizar seja digital, tá? Um exemplo que eu gosto muito de usar é a questão lá de assinatura de contrato, né? Às vezes a gente tem lá numa empresa que eles, pra pegar uma assinatura de alguém de outro departamento, eu preciso imprimir o papel, levar lá pra outro departamento assinar. Será que quando eu analisar esse processo e otimizar ele, eu não posso estar trocando esse documento físico por um documento digital, com as várias ferramentas, soluções digitais que a gente tem hoje no mercado, será que a gente não pode estar trocando para isso? Então, ele entra nesse sentido, então eu preciso analisar se esse processo meu, ele é, eu faço todo no computador, e se ele não é feito no computador, eu posso estar mudando ele pra que ele seja feito? Então esse é um dos primeiros pontos analisados, tá? Depois, é aquilo que nós comentamos sobre a dor, né? Desde que ele seja também de natureza repetitiva e baseado em regras, ou seja, então eu tenho que fazer com uma forma, com uma constância, né, no meu dia a dia, e ele tem que ser baseado em regras, né? Não pode ser algo que eu fiz amanhã e depois de amanhã ele já é outra coisa, já mudou, então, porque aí basicamente você invibializaria a sua automação depois de um tempo, né? Então, é muito importante que então seja uma atividade repetitiva, né, que você precisa fazer todos os dias, enfim, o tempo todo, e que seja baseado em regra, ou seja, que tenha ali um padrão pela maior parte da execução. Então, a gente sabe que alterações no processo existem, mas elas não podem ser algo constante, assim, a nível de num dia uma coisa e no outro já mudou, entendeu? Então esse é um dos principais pontos aqui, tá? Um terceiro ponto também avaliado dentro da questão de identificar oportunidades é a volumetria dos dados, tá? É até interessante porque esse tópico, dependendo de quantas informações e quantos dados você vai precisar estar ali gerindo ou fazendo algum cálculo ou manipulando, ela até sobressai essa questão de ser de natureza repetitiva, porque às vezes você tem um processo que você faz, sei lá, todo dia no começo do mês, só que você tem lá 15, 20 planilhas para estar analisando e para estar fazendo verificação, então, ou seja, a volumetria de informação e de dado que eu tenho é muito grande, então ele se sobressai essa parte de ser de natureza repetitiva, porque eu não faço todo dia, mas eu faço uma vez por mês e é um volume muito grande de informação, tá? E ele é até um ponto, às vezes, também para medir se realmente RPA vai ser a melhor solução para aquele processo em si específico, porque muitas vezes a gente está, tipo assim, lidando com um processo que movimenta um volume de dados que talvez seja melhor a gente estar trabalhando com ferramentas de engenharia de dados, por exemplo, ou estar levando para alguma área mais específica dentro da parte de dados, sabe? Então, esse é um ponto muito importante a se observar para ver se realmente é validada a parte de automação dentro dessa questão de RPA em específico dentro desse processo, tá? E, por fim, esse é um ponto que ele ultimamente é um pouco discutível, tá? Mas, a nível de RPA em específico, ele precisa ser, assim, julgamento humano, ou seja, ele não, nesse momento ele não seria capaz, por exemplo, de tomar decisão ou distinguir algo que normalmente o humano faria, como, por exemplo, eu pegar uma imagem e identificar que ali tem uma árvore, ali tem um carro. Mas, já existem evoluções ao RPA, ou seja, com aplicações de inteligência artificial, né? Onde você consegue não só também automatizar processos, mas dentro dessas automações você aplicar inteligência artificial para isso, para que ele, desde que aprenda como executar o processo de uma forma melhor, ou até então extrair informações de arquivos ou imagens também. Mais pra frente eu vou mostrar um exemplo que eu montei de ir extraindo textos de dentro de PDFs, que eu usei com uma tecnologia de Machine Learning da própria Microsoft. Então, essa parte de ser em julgamento humano, ela ainda é um pouco discutível, mas eu gosto de colocar ela porque ela, dependendo do tipo de processo, realmente é um ponto a se analisar e se pensar, tá? Vamos para o próximo. Então, quais são os benefícios, assim? Eu coloquei os quatro grandes benefícios que a gente enxerga, assim, logo de cara, quando uma aplicação de RPA é bem sucedida, né? Que o primeiro deles é a redução de erros e melhoria da eficiência. A gente sabe que trabalho repetitivo gera erros, porque normalmente a gente fica cansado no final desse tipo de projeto, né? Imagina você estar fazendo esse tipo de processo. Imagina você estar fazendo isso o dia inteiro, vai chegar às 5 horas da tarde, e você já está vendo estrela e não está nem conseguindo mais fazer input de informação lá no sistema da maneira correta, né? Fora que, às vezes, a gente clica em algum lugar errado, sem querer, ou, enfim, coloca uma informação, faz um cálculo errado. Então, o principal impacto direto, assim, que tem da aplicação de RPA é redução de erros, porque o seu robô vai ser programado para fazer aquilo que você programou. Ele vai executar aquilo que você programou. Então, se você não programar errado, então ele vai executar de forma correta, entendeu? Então, esse é um dos principais objetivos que a gente identifica logo de cara quando surge uma solução de automação, tá? O segundo ponto também é a maior satisfação dos colaboradores. Isso aqui é até interessante, porque muitas pessoas dizem que a área de automação vem para reduzir empregos ou tirar empregos, mas, na verdade, um dos KPIs, um sede de monitoramento de uma execução de RPA, é se o seu colaborador está mais satisfeito. Porque imagina ele executando antes da automação, ele fazendo a atividade lá, e ele se sentindo um robô, né? E, nesse caso, ele, basicamente, você tem a chance de que esse cara, se ele continuar fazendo aquela atividade, ele queira sair da empresa, né? Porque ele não está fazendo um trabalho ali que é criativo, que é mais empreendedor, né? Que está mais voltado para o core da empresa. Então, ele pode acabar se desmotivando. E, se você constrói uma automação para fazer esse trabalho dele e coloca ele para atividades mais criativas mesmo, né? A chance dele se sentir mais animado e motivado e alinhado com a empresa é muito maior, né? Então, esse é um dos pontos também que eu gosto de destacar, assim, nessa questão dos benefícios, sabe? A escalabilidade. A escalabilidade, ela vem nessa questão de que nós... Tanto na questão de otimização de quantos processos eu consigo executar dentro de um período de tempo, né? Então, digamos que se uma pessoa faz um processo dentro de uma hora e ele faz duas vezes, pode ser que um robô consiga fazer 10, consiga fazer 20, entendeu? Fora que também você consegue fazer execuções em paralelo. Então, você pode colocar processos que uma pessoa só faria, mas ela precisaria fazer em momentos diferentes. O mesmo robô pode fazer ela em momentos simultâneos, né? Enquanto um robô faz uma coisa, o outro faz o outro processo. Isso é possível ser feito, então você tem uma grande margem de escalabilidade nisso aí. Então, é um dos objetivos também que são destacados. E por fim, não menos importante, né? Eu acho que a redução e otimização de custos, ela é uma consequência de todos esses benefícios que eu comentei. Fora que... Fora outros benefícios que eu também não listei aqui, tá? Que eu coloquei os mais visíveis, assim, mais destacados. Mas eu acredito que a redução e otimização de custos, ela é um resultado desses outros. Porque se você está, por exemplo, alocando os seus recursos ali para atividades mais criativas, ou então está conseguindo escalabilidade nos seus processos, ou você está, de fato, reduzindo um custo, ou você está otimizando ele de alguma forma, né? Então, eu acredito que esse é um benefício que ele é meio... Ele é o resultado dos outros também, tá? Então, ele é bem interessante nessa parte de análise. E deixei destacado aqui alguns tipos também, tá? Entre eles, o principal tipo, que hoje eu acredito que seja uma das maiores fontes... Entre ele e depois a partir da obtenção de dados, que eu vou comentar mais um pouco, são as principais fontes de demanda na área de RPA hoje em dia. Hoje nós trabalhamos com vários tipos de ferramentas e é muito comum essas ferramentas não terem uma conexão uma com a outra, né? Tipo, por exemplo, o meu Excel não conversa lá com o meu Gmail, por exemplo, da Google. Eu não consigo pegar dados ali e os dados ali e automatizar enviando por Gmail se eu não usar algum tipo de programação ou alguma ferramenta. Então, RPA vem normalmente para fazer esse tipo de integração, seja entre sistemas de uma forma mais a fundo, usando uma API, por exemplo, de um sistema, ou até mesmo controlando a interface do computador ali, que nós chamamos de controle de interface, né? Que é onde nós estimulamos como se realmente uma pessoa estivesse controlando o mouse e teclado ali. Também tem um exemplo mais para frente sobre como que funciona isso. Mas, normalmente, essa é uma das principais demandas. Então, é integrar sistemas ou ferramentas, fazer aqui com ferramentas que, de fato, não teriam nenhum tipo de conversa, se conversarem, né? Conseguiriam pegar informações de um lugar e jogar para outro, fazer um download de um arquivo e salvar no diretório que, normalmente, esse sistema não teria conexão. Então, esse é um dos principais tipos aí de demandas que surgem, tá? Matheus, você já automatizou algum processo que, no final, não teve redução de custos? Boa. Normalmente, quando um processo não gera... É que depende muito da complexidade do nível de automação, tá? Se eu estou falando de uma automação a nível de corporação, é muito difícil não gerar uma redução de custos, porque, normalmente, uma redução ou otimização de custos, porque ele está gerando ali uma melhoria da execução daquele processo. Mas, normalmente, os processos mais simples, quando eu estou automatizando uma planilha assim, nem sempre ela vai gerar redução de custos, tá? Às vezes, eu estou só realmente ganhando tempo, beleza? Mas, quando eu falo de automações mais robustas, né? A nível corporativo, é quase que impossível não gerar algum tipo de otimização ou redução de custos, tá? Tudo vai depender, realmente, da complexidade, do tamanho da automação que você está construindo. Beleza? Não sei se eu respondi. Bom, eu sim. É porque, muitas vezes, algum processo você pode estar automatizando, você pode não ter essa redução de custos, mas é o que você falou, né? Você tem essa otimização, esse ganho aí na questão de produtividade. Exato, exatamente. Isso mesmo. Boa. Obrigada. Eu que agradeço. O próximo exemplo que eu coloquei aqui é leitura e inserção de dados em bancos ou sistemas. Entra um pouco daquela questão que eu falei, de, tipo, às vezes, tem informações em planilhas, tem informações que eu pego em APIs, tem informações que eu pego de arquivos, e preciso estar inserindo nesses sistemas ou bancos de dados, seja eu mesmo lá tendo que digitar linha por linha de uma planilha, ou então ter que pegar esses dados e fazer o upload em algum lugar, ou fazer o próprio input de uma requisição de uma API. Então, RPAs geralmente atendem esse lado também, tá? Dessa parte de leitura, pegar dado de um lugar e inserir, seja ele num banco de dados, seja num sistema mesmo. E aqui, igual eu falei também, ele entra a questão de não só o sistema a nível de fazer upload ou API, mas sistema de controlar o sistema de fato, como se fosse alguém, tá? Como se fosse uma pessoa ali, clicando e digitando no sistema. O segundo ponto aqui, o terceiro ponto, é a obtenção de dados da web. Aqui a gente tá falando um pouco, não sei se vocês já ouviram sobre o termo web scrapping, mas a gente tá falando sobre esse ponto em específico, que é pegar informações que hoje estão na web, ou seja, que são dados que, de certa forma, não estão estruturados, ou que pra gente consiga ter acesso a esse dado, a gente tem que tá lá abrindo o site, acessando a página. Se eu quero pegar aquela informação, eu tenho que copiar e colar ela, ou enfim, fazer um próprio download da página ali. E hoje nós temos tecnologia e linguagens dentro da área de RPA que você consegue tanto acessar esses dados desses sites, né? E extrair essas informações e torná-los de forma estruturada. Como assim? Colocar em tabelas, pra que a gente possa fazer algum tipo de análise depois. Eu tenho lá um site que eu tenho vários preços de vários produtos que eu queria estar acompanhando como que vai ser a evolução desses preços desses produtos, conforme os dias, né? Então eu posso fazer ali uma automação web scrapping que ela vai pegar esses dados desses sites e vai estar armazenando pra mim diariamente, pra que depois eu faça algum tipo de análise em cima disso, tá? Também montei um exemplo sobre isso pra vocês depois, tá? Eu vou estar passando aqui no final. Beleza? E por fim, controle de browser. Controle de browser vem da questão de eu realmente estar controlando o meu navegador. Hoje a gente tem visto cada vez mais sistemas web, aplicações web surgindo no mercado. Eu acho que é uma tendência aí pra que sistemas ERP sejam feitos dentro da web. E nós utilizamos esse tipo de tecnologia, de controle de browser, pra realmente estar simulando como se fosse o usuário utilizando aquele sistema ou aquela aplicação na web, seguindo ali os elementos da tela através do HTML da página, vamos dizer, né? Então, basicamente, é você automatizar tudo que está dentro da sua web pra que você consiga tanto obter informações, inserir informações, fazer download de dados, né? Atualização de cadastro e assim vai, tá? Quais seriam as imagens de RPA que são usadas para fazer web scrapping? Python. É, hoje eu principalmente uso Python, tá? Também existem softwares de RPA, como por exemplo, hoje aqui dentro nós usamos o Power Automate. É que o Power Automate tem duas versões, ele tem a versão online e a versão desktop, a versão em específico pra esse tipo de trabalho em RPA é o desktop, tá? Até um ponto interessante, quem tem o Windows 11, a partir do Windows 11, a Microsoft disponibiliza por default a instalação do Power Automate Desktop. Então, quem já tem, pesquisa aí Power Automate Desktop na barra de search que ele já vai estar lá. Mas quem não tem também, é só estar fazendo o download dentro do site, tá? Mas usamos sim. Hoje, principalmente, Python, tá? Com a biblioteca Beautiful Soap ou o framework ScrapPy, ou então a gente usa o RPA, o Power Automate Desktop, tá? Que é o RPA da Microsoft. Isso, nós também temos outras soluções também do mercado, como por exemplo, igual o Vinicius comentou aí, boa, Vinicius, como o Automation Anywhere, a UIPF, hoje o UIPF é a líder de mercados em software de RPA também, tá? Então, temos várias aí soluções no mercado referente a essas partes também de software, tá? Mas a nível de linguagem de programação, a meu ver, sim, na minha opinião, a melhor de todas é Python mesmo assim, pela gama de soluções que ela tem e a robustez que você consegue fazer de soluções complexas com poucas linhas de código, tá? Então, a nível de ferramenta é isso. Beleza? E aqui eu trouxe um pouco de como que está essa aplicação de RPA no mercado, tá? Trouxe alguns títulos de notícias ou algumas informações apresentando um pouco como que o mercado já vem olhando o RPA, né? E como que ele já tem impactado esse mundo. É algo que já é presente no Brasil, mas ainda é um pouco emergente, tá? É algo que a gente está nessa fase de mostrar qual que é o poder que a área ainda tem, né? Fazer a parte de evangelização e levar para as empresas. Mas é algo que a gente enxerga que tem um grande potencial aí, não só para agora, mas para os próximos anos também, tá? E eu coloquei alguns elementos aqui que são exemplos que a gente encontra no mercado de RPAs que a galera já tem utilizado, tá? De tecnologias que o RPA... De processos em que o RPA já tem auxiliado nessas construções e nas elaborações, tá? O primeiro deles é a melhoria de experiência do cliente, seja para a comunicação do cliente mesmo com a própria empresa ou pela obtenção de uma informação do cliente, ele pode ser feito através de um RPA. Até, por exemplo, obter o dado de um pedido ou de um status de uma compra que ele fez pode ser feito através de uma solução em RPA também, tá? Processamento de pedidos. Isso aqui é muito utilizado, por exemplo, se você precisa fazer... Você tem um processo que eu preciso ter a aprovação de alguém, eu preciso estar mandando uma solicitação para um fornecedor ou para um setor da minha empresa onde alguém precisa estar aprovando ou não. Então é bastante controlado. Até coloco aqui processo de pedidos, mas também processo de aprovação, né? Eu tenho que fazer uma solicitação para um setor, mas o meu head precisa aprovar. Então eu posso construir uma automação lá que vai primeiro mandar um disparo para alguém estar aprovando e a partir do momento que ele aprova, o fluxo ali e a automação continua. Tem bastante utilizado nesses tipos também, tá? Decisão de crédito. Esse aqui é um ponto bem bacana, tem um case dentro do site da Microsoft, do site do próprio Power Automate que a Microsoft dá sobre um banco italiano que ele usou tecnologias, principalmente usando Power Platform ali com Power Apps e Power Automate para automatizar a forma como os seus funcionários solicitavam crédito para a empresa, né? Então toda a parte da automação fazia a avaliação se aquele funcionário em específico tem crédito para poder para solicitar, né? Se ele tem permissão para aquele tipo de crédito. Então a automação nesse caso foi usada nesse sentido, tá? De realmente tomar a decisão para realmente ver se aquele colaborador tem mesmo ou não a opção de poder optar por crédito da empresa, tá? Gestão da cadeia de suprimentos. Esse aqui é um outro ponto bastante visto e tem um case muito legal dentro também do site da Microsoft do Power Automate que é uma empresa do ramo de refrigerantes ela construiu ela estava fazendo o lançamento de uma máquina onde ela precisava de alguma forma automatizar a cadeia de suprimentos dessas máquinas para as empresas onde elas distribuíram, né? E um ponto interessante dentro desse processo é que ele era um processo de 11 etapas e que basicamente uma pessoa conseguia fazer por dia sei lá um lançamento de 50 pedidos desde a parte de identificação do pedido até a parte de faturamento só que na fila de solicitação tinha mais 50 mil então eles construíram uma solução usando tanto o Power Automate quanto algumas soluções em nuvem usando o Azure para conseguir automatizar esse processo e reduzir toda a solução então basicamente o usuário ali a pessoa que estava que fazia desde a parte de identificação desse pedido por parte do distribuidor até realmente saber se aquilo ia ser faturado ou não ele acaba sendo envolvido só no começo e todo o resto do processo ele é feito através da automação então esse é um case bem legal eu disponibilizo para vocês depois sobre esses links atualização de perfil de clientes e funcionários eu acho que aqui entra não só a questão de atualização de perfil de cliente mas a parte de atualização de cadastro até vezes você pode usar para atualizar produtos eu tenho uma base de produtos que eu preciso atualizar com a cotação talvez do dólar de hoje então eu posso lá usar uma automação que pega qual que é o preço do dólar e atualiza de acordo com como está o preço do dólar hoje na minha base ou então eu tenho clientes ali que eu preciso estar removendo no caso aqui de contas fraudulentas vamos dizer preciso estar removendo clientes ou identificando clientes que possam ser prejudiciais à empresa ali então RPA entra também dentro dessas soluções dentro dessas análises inserção de informações e controle de sistemas e ERPs aqui entra um pouco daquilo que a gente comentou sobre os exemplos então desde a parte de pegar dado de algum local e jogar dentro de sistemas ou de sistemas web ou ERPs que são aqueles sistemas herdados que nós temos então a gente pode fazer toda essa parte ali de pegar a informação e jogar para dentro de um ambiente realização de cálculos complexos isso aqui é bastante utilizado principalmente para a galera por exemplo do financeiro que eu tenho que todo mês começo de mês fazer um cálculo de talvez fluxo de caixa ou algum tipo de informação que envolva várias contas então a RPA entra nesse ponto também para estar fazendo esses tipos de cálculos registro, modificação, migração validação e análise de dados toda essa parte que envolve a questão de dados de um local que eu preciso estar modificando eu preciso estar fazendo inserção em algum lugar entrar em algum lugar entra dentro dessa parte de registro e modificação e também eu posso criar automações que monitoram outras automações eu posso por exemplo ter um RPA que ele identifica se uma automação está com algum tipo de problema ela está passando do tempo que seria o ideal de execução e está fazendo algum tipo de disparo para algum lugar gerar algum tipo de notificação algum log de automação ou algo do tipo e vários outros exemplos aqui que eu trouxe os mais a gente mais tem visto no mercado hoje em dia e chegou no momento que eu gosto bastante que é mostrar a parte prática de exemplos práticos de automação e o primeiro deles que eu trouxe para vocês é aquilo que eu comentei sobre usar inteligência artificial ali dentro da automação de processos aqui em específico eu usei uma solução utilizando o Power Automate o Watch Look Power Automate e o AI Builder que é digamos que a ferramenta de inteligência artificial dentro ali da Power Platform e o que basicamente ele faz ele identifica quando e-mails chegam com determinados com PDFs com uma certa estrutura padronizada extrai as informações e coloca essas informações dentro de uma planilha por exemplo eu vou estar executando a gravação aqui se tiver ruim para ver vocês me avisam que aí eu tenho ele maior tem o vídeo um pouco maior não tem áudio é só a exemplificação então eu mostro por exemplo os campos que eu vou estar identificando dentro desses PDFs por exemplo e cada PDF que eu tenho ele tem essa estrutura então eu posso a automação vai estar identificando coletando essas informações e armazenando beleza? Fala aí pessoal boa noite Fala aí Mateus Opa boa noite beleza Bruno beleza tranquilo e por exemplo depois que você cria esse processo aí né questão de custo como que ele é cobrado se você quiser aplicar ele em algum lugar e tal é depende de qual tipo de solução você está construindo por exemplo o Power Automate ele exige licenciamentos né já por exemplo se você constrói uma automação totalmente em Python por exemplo aí você já não tem a questão de ter um licenciamento para utilizar a automação né tipo que basicamente o Python você pode essa é uma das vontades de se usar a linguagem de programação né nem sempre você entra no âmbito de ter a licença né mas tudo depende realmente do que tipo de tecnologia você está usando tá se é um software normalmente esse software ele tem um licenciamento tá mas se é linguagem de programação normalmente não isso exato ele tem um é você tem dentro do Power Platform você tem tanto esses pagamentos mensais ou por consumo ele tem uma tem uma forma onde você registra junto com a sua conta do Azure sua aplicação do seu ambiente do Power Automate e ele vai por exemplo cobrar conforme execuções conforme o consumo daquelas automações entendeu aí tem vários tipos de licenciamentos lá é eu até queria ressaltar que é o seguinte eu já passei por esses processos lá na empresa que eu trabalhava eu saí legal da empresa recentemente mas eu já construí uns 600 robôs no total lá e assim eu tenho vários tipos de licenciamentos tem por exemplo se você tem um E5 lá ele já é embutido Power Automate em alguns casos você também tem aqueles casos que por exemplo se você quer rodar o clássico lá que é aquele caso que você cria um processo tem cinco tipos de processo que você pode criar amarrado numa trigger e outros tipos lá você consegue desenvolver tranquilamente agora por exemplo quando você tem uma licença de desktop ele só tem que pagar parte até para a questão de orquestração até o desktop por exemplo o Automate ele tem alguns funcionamentos gratuitos ali mas se você quer por exemplo agendar a execução dele pelo Automate fazer a parte de orquestração ver como foram as execuções aí você precisa obrigatoriamente ter a licença premium é bem real que é aquela a Microsoft sempre faz aquele negocinho coloca o basicão e quando eu evolui para um passo ele é igual o Power BI você começa com o simples agora você tem que aumentar o tamanho do modelo você tem que ir para um premium então você vai gastar mais é o modelo premium é exato e assim eu tenho alguns casos aí que é mais específicos que eu acabo embutindo alguns processos mistos então tipo começa no Portal Mate então coloca uma trigger por exemplo para receber o e-mail tem um anexo ele vai lá descompacta esse anexo joga numa base de SQL e aí depois ele pega esse dado e dispara um Python para fazer o crowding de outra coisa então assim muitos robôs que eu já criei eu não utilizo só a questão do Power BI só uma solução então até para startup por exemplo a parte de inteligência artificial ele realmente bater em algumas coisas no TensorFlow rodar modelos ali tudo mais já é um pouco mais assim não é só uma solução única você só vai pegar o Power Tomate e já consegue fazer uma dica que eu sempre dou para quem está começando por exemplo é não se prender só a uma linguagem ou só a um software tipo aprende uma linguagem e um software se possível porque você aumenta ali o leque de soluções que você tem para resolver um problema que eu já vi porque tem até uma dúvida que o pessoal pergunta dá para desenvolver RPA só com software você até consegue mas assim se você tem um conhecimento um pouco mais a fundo de programação também você consegue fazer soluções mais robustas e até pensar às vezes numa hipótese de que talvez não seja legal usar o software usar só a programação eu gosto realmente de juntar as duas coisas bacana obrigado pelo comentário Vinicius Matheus boa noite quando uma solução de automação é aplicada existe um tempo tolerante aceitável para a execução desse processo qual a forma de identificar e monitorar ou vai muito da solução desenvolvida para determinada tarefa é também realmente depende da complexidade da robustez da tarefa mas normalmente se você está falando de um software por exemplo o próprio Automate ele tem lá o monitor então você consegue monitorar o tempo de execução daquela tarefa isso geralmente é identificado através dos testes se você faz os testes ela está no tempo ok e quando vai para a produção você está vendo que está demorando demais então você tem que ter um alerta ali para identificar o porquê por que está demorando tanto é algum erro realmente durante a execução é algum problema que eu tenho durante a execução mas tudo vai depender não é um padrão um processo não vai durar ao mesmo tempo que o outro tudo vai realmente depender da complexidade mas sim temos formas de monitorar isso seja que com programação você pode criar logs lá ou com um software normalmente ele te coloca te dá um orchestrator lá uma forma de você orquestrar essa execução entendeu é um grande lembrete que no PowerTalMate por exemplo ele tem um problema que para mim era crítico que era a partir de 28 dias ele guardava os logs ele tem uma um slice de 28 dias ali e às vezes tinha jobs que se não me engano depois esses dados que vem depois de 28 dias tu consegue via API que é API que tem dentro do Azure mas aí tem que ter um conhecimento mais a fundo é isso é mais chato vou passar para o próximo aqui te respondi Rodrigo é isso mesmo? qualquer coisa você manda de novo aí beleza sim respondeu valeu fechou obrigado vou para o próximo exemplo aqui deixa só que é lendo dados de uma planilha inserindo no sistema web esse exemplo em específico ele é um challenge que a gente constrói quando está ali tanto estudando quanto mostrando como que funciona essa lógica dentro da automação web mas basicamente ele vai pegar informações que estão dentro de uma planilha e inserir no sistema como se fosse uma aplicação web sabe no final ele vai te dar ali quanto tempo essa automação demorou para estar executando essas inserções beleza então vou estar executando aqui dando start e aí ele automaticamente abre já o navegador e começa a fazer as inserções bem rápido assim como ele é um challenge então ele é dividido em 10 rounds e em cada round ele insere a informação ali dentro do sistema com um tempo bem rápido bem mais rápido do que um humano faria por exemplo finalizou durou 32 segundos para inserir todos esses dados dentro do sistema ali e o legal desse robô é que ele é um robô que ele te testa se você consegue entender se as alterações que foram feitas no sistema o seu robô acompanha também porque os campos os inputs eles mudam de posição na tela então você precisa fazer um mapeamento bom o suficiente para que o robô identifique que essas posições nas telas alterem e que você não quebre sua automação um desafio legal para isso tudo também por fim um outro exemplo que eu dei que é aquele que eu comentei sobre controlar a interface do computador o mouse e o teclado que é usando um software que a Microsoft disponibiliza para você fazer o cadastro de uma informação usando ali automação de mouse e teclado ou seja o seu computador vai estar controlando sua interface para fazer a inserção da informação ele vai já está inserindo automaticamente as informações e no final ele já entrega para a gente tudo isso aí foi feito pela própria automação então o interessante é que a tecnologia que a gente usa aqui ela faz um mapeamento da imagem do ícone na tela então por exemplo eu mapeio lá um botão na minha tela e a automação identifica esse botão e ele clica em cima daquela informação de acordo com a imagem que você tirou de print isso é bem bacana funciona tanto com programação quanto com software por exemplo tem uma tecnologia dentro do Power Automate onde ele identifica o elemento dentro da tela como um elemento único mesmo ele até divide ele delimita o ícone dentro da tela e coloca a descrição do que é aquele tipo de ícone é bem legal então normalmente isso é feito através de identificação de imagem do que está sendo apresentado ali na tela e o último exemplo que eu coloquei aqui é coletando preços de sites da web esse exemplo específico ele coleta informações por exemplo de dentro lá do Zoom e pega essas informações sobre produtos diferentes e armazena em um local para que depois possa ser feito algum tipo de análise ou até mesmo algum comparativo de preços eu vou executar aqui para a gente estar vendo esse aqui é o famoso web scrapping igual a gente comentou então a automação ele vai estar acessando vários sites pode ver que ele está trocando a classe trocando a categoria agora está em notebook agora ele vai mudar para celulares e smartphones e por fim ele disponibiliza uma planilha por exemplo com os dados com mais de assim como foram 150 produtos extraídos isso pode correr o risco de trazer algum vírus para o computador ou não? só uma coisa não tem é aquilo é o cuidado de qual o link da gente saber primeiro qual o link que a gente está parametrizando ali normalmente quando a gente vai fazer um tipo de automação web por exemplo então a gente sabe o que a gente vai estar automatizando então assim é bom ter esse conhecimento sobre a veracidade ou a qualidade daquele site em específico por exemplo se vai ser feito um download esse site tem protocolo de segurança esse site é confiável mesmo não é pegar qualquer site por cima do torrent já era é exato mas tem isso é bom fazer isso é sim se você simplesmente só programar ela para fazer o download pronto sim então é bom realmente ter esse entendimento antes mas isso tudo é feito na hora que a gente está pensando por exemplo arquitetura ou estudando o problema sabe mas é boa pergunta é bom ter cuidado mesmo dados que estão na tela outra coisa é baixar arquivos que estão disponibilizados nos sites nesse cenário que teria que ter um cuidado maior que no cenário normal você vai fazer isso de sites sérios do governo de documentação e tal mas se a pessoa for querer realmente baixar coisas de sites ilegais jogos vídeos filmes etc ele está sujeito a pegar vírus de qualquer forma pode falar na hora que tipo assim você está importando os dados ali também para o web corre o risco de ter o vazamento desses dados alguma coisa algum atacar e puxar esses dados acho que você entendeu uma pergunta entendi tudo vai depender de para onde você está levando o dado por exemplo se você está fazendo dentro do seu próprio sistema da sua empresa ali por exemplo eu tenho lá meu urp que eu faço sem vida essa informação eu tenho login sempre acessando eu tenho a segurança já de ser o urp que a empresa utiliza então o risco disso é quase que nulo tudo vai depender de realmente para onde você está levando essa informação o local que você está levando também é confiável você está fazendo upload sei lá num portal de algum lugar ali que é desconhecido entendeu realmente depende de para onde você está levando isso sabe mas a princípio de tipo assim enquanto a automação está rodando alguém ir lá e roubar o dado não assim não existe esse tipo de problema é bom para a pessoa quem está iniciando entender esse ponto dentro do mundo de RPA é muito importante realmente analisar qual que é tanto o input e o output dessa informação de onde está vindo essa informação e para onde ela está indo então isso faz parte do estudo ali para realmente de fato definir como que vai ser a solução que eu vou construir de fato mas legal boa pergunta beleza boa noite boa noite sobre o web scrapping poderia ser possível ver preço de concorrência tipo vamos dizer eu trabalho numa drogaria e aí quero ver dos meus concorrentes como é que estão os preços dele poderia de repente robotizar isso pegar todo dia essas informações e fazer um comparativo de preço ajudando outras outros setores por exemplo boa esse é um bom esse é um bom exemplo de web scrapping a nível organizacional assim esse comparativo de preços de concorrentes realmente é possível sim você pode estar usando por exemplo eu sou lá um restaurante posso estar vendo como que está como que meus outros concorrentes restaurantes estão disponibilizando o cardápio do dia e que desconto que ele está dando por exemplo é uma estratégia assim que pode ser usada é um um boa um bom exemplo entendi mas só mais uma pergunta sobre isso claro por favor é você usaria tipo algum código de segurança alguma coisa para estar vendo o preço dos concorrentes para não ter risco das outras empresas saberem ou não teria nenhum tipo de risco é muito é importante ver normalmente dependendo do site a empresa coloca lá nas diretrizes delas sabe se ela aceita ou não esse tipo de 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 distração vamos dizer dentro do site delas então é bom estar olhando isso por exemplo eu entro lá nas diretrizes da plataforma normalmente eles colocam o linkedin por exemplo é uma plataforma que bloqueia muito isso ele tem uma cláusula bem explícita assim lá nas diretrizes deles que eles falam que é proibido utilizar a automação dentro do linkedin entendeu você só pode obter dados desde que sejam através da API deles que é a API licenciada e tudo mais então muitos sites colocam isso lá dentro dessas diretrizes entendi aí alguns sites por exemplo colocam login senha colocam o famoso captcha pra você tá pra você tá fazendo autenticação não sou um robô pra gente tá colocando então normalmente esses são alguns tipos de empecilho que eles colocam assim nessa parte mas é só ter cuidado sim se realmente o site tem isso de forma explícita pra não dar nenhum problema entendeu deixa eu só ver se eu entendi você falou que o linkedin não permite automatização não o linkedin não permite automatização a nível de tipo assim você criar um robô e fazer com que o robô interfira na interface do linkedin por exemplo mandando solicitação de conexão aprovando conexão ele não aceita isso e mensagens mensagens também não nenhum tipo de automação o único tipo de de questões que ele permite permite a nível de informações assim ou extração de algum tipo de dado ou até interação com a plataforma é pela API e a API ela é restrita a usuários organizacionais ou seja páginas de empresa mesmo ah tá mas então é porque eu vi um caso lá no linkedin que a pessoa recebeu acho que vocês viram isso mensagem de três pessoas da mesma empresa mandando a mesma coisa tipo assim da vaga é que assim eu sei que é que se não me engano aí o pessoal de people talvez saiba um pouco melhor existe sim uma ferramenta dentro do linkedin que te permite fazer algo parecido na parte de hunting e tal mas aí a ferramenta do linkedin só que no princípio por exemplo se for criar uma automação web que vai controlar meu navegador usando o linkedin aí eu não posso entendeu mas aí se não me engano dentro do linkedin talent aí eu não sei muito a fundo mas ele tem algo lá parecido mas realmente automação de fato criar um robô que vai controlar o linkedin não pode entendi obrigada beleza maravilha e é isso pessoal agradeço aí a participação de vocês e tô aberto a mais perguntas também se quiser perguntar mais coisas tá sim já fui pode falar fez algum robô eu imagino que seja comum na área de contabilidade direito quais são as áreas mais comuns que você vê o uso né cara a área de contabilidade parte financeira é bastante usada principalmente porque a gente trabalha é uma área que trabalha com bastante planilha com bastante cálculo informação então são áreas bastante utilizadas a parte de people também pode ser utilizado seja pra cadastro de colaboradores ou notificações enfim mas normalmente as áreas de negócio são as que mais tem demandas assim tem dores nessa parte que a RPA pode auxiliar financeiro people parte de comercial de marketing jurídico boa jurídico exatamente é isso temos mais dúvidas pessoal dando parabéns obrigado pessoal valeu mesmo pela participação aí por disponibilizar esse horário aí após os finais de tarde pra estar ouvindo a gente falar sobre essa área de automações Matt obrigada viu valeu eu que agradeço pessoal qualquer dúvida qualquer ideia eu quero ver se isso aqui eu consigo automatizar ou não me chama pode me chamar no linkedin aqui mesmo no próprio Teams qualquer lugar que a gente troca a ideia sentam-se à vontade beleza valeu boa noite pessoal até mais tchau tchau